Os que no Senhor dormirão Descansando já estão Aos heróis se reuniram E aguardam a ressurreição Nós nos reencontraremos Lá na pátria do Senhor Para sempre louvaremos A Jesus, o fiel Redentor Somos povo peregrino Temos que nos separar No céu eternal destino Nós iremos com Deus habitar Nós nos reencontraremos Lá na pátria do Senhor Para sempre louvaremos A Jesus, o fiel Redentor Os que com Jesus já foram Terminaram de lutar Como os santos já repousam Esperando a trombeta soar Nós nos reencontraremos Lá na pátria do Senhor Para sempre louvaremos A Jesus, o fiel Redentor A Jesus, o fiel Redentor Mantendo nossa vida consagrada Mantendo nossa vida consagrada ao Senhor Do céu virão as bênçãos Pois fiel é o Criador A graça retenhamos Sem jamais esmorecer Jesus venceu o Criador E nos fará prevalecer Amados, não temamos Na marcha para os céus A Cristo obedeçamos Pois nos leva para Deus A fé fortalecidos Revestidos de poder Seremos pelo Mestre Que nos dá o Seu saber Avante, desforcemos-nos Em obras divinais O bem, 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 vida eterna Nas moradas celestias Amados, não temamos Na marcha para os céus A Cristo obedeçamos Pois nos leva para Deus Lembremos-nos de todos Os conselhos que nos deu Jesus, o verdadeiro Que a glória prometeu Amante com propósito Amante com propósito Em nossos corações Dissempre a Deus Servirás e chegar à perfeição Amados, não temamos Na marcha para os céus A Cristo obedeçamos Pois nos leva para Deus Amados, não temamos Amante com propósito Na palavra do Senhor, bons conselhos pode achar Este mundo pecador que na glória quer entrar Tem virtude, tem vigor, a palavra do Senhor É o guiador fiel para ir ao Criador A palavra do Senhor mostra a todo pecador Que Deus por seu grande amor enviou o Salvador Quem procura o Salvador certamente o achará Do evangelho de amor que riqueza todos dá Quem quiser de graça ter o perdão e a salvação Deve a Cristo recorrer com sincero coração A palavra do Senhor mostra a todo pecador Que Deus por seu grande amor enviou o Salvador Quem a Cristo encontrar é virtude e suplicar Transformado ficará para Deus glorificar Provará o puro amor de Jesus o Salvador Sustentado pela fé No poder do Criador A palavra do Senhor mostra a todo pecador Que Deus por seu grande amor enviou o Salvador A palavra do Senhor Apacentado por Jesus Cristo Nada jamais me faltará De confiança Eu me revisto O meu pastor não falhará Sigo de perto Meu grande mestre Meu grande mestre Nada jamais me faltará No seu abismo Santo e celeste Todo fiel protegido está Passo a passo Por fé prossigo Rúmo na paz Na tempestade Tem o abismo Tenho socorro divina Divina Sigo de perto Meu grande Mestre Nada jamais me faltará No seu abrisco Santo e celeste Todo fiel protegido está Eu vou vencendo De dia em dia As minhas provas Pela fé Cristo me urge Com alegria Sempre presente Ele é Sigo de perto Meu grande Mestre Nada jamais me faltará No seu abrisco Santo e celeste Todo fiel protegido está Todo fiel protegido está Todo fiel protegido está Todo fiel protegido está Todo fiel Todo fiel Todo fiel Oh, alma que choras Oh, grande amargor Se queres alívio Recorre ao Senhor A Ele implorando Comforto achará Graça e virtude Que vida terás Amigo sincero É Cristo Jesus Que salva Tua voz levanta Ao bom Redentor Clama por socorro Clama ao Senhor Oh, alma que choras Recorre ao Senhor Ele te sustenta E te dá vigor Auxílio do alto Não faltas Não faltas a mais Em Cristo confia E não chores Mais Jesus me guia com amor Na fé Na paz e no Seu temor Meu ser Meu ser desejo Consagrar A Jesus que veio Para me salvar Sou crente em Jesus Sou crente em Jesus Meu Senhor E ao fim E ao fim reino E ao fim reino Com Ele Vou errer Só a Jesus Me apegarei E mal nenhum Eu recearei Confio sempre em seu poder Confio sempre em seu poder Confio sempre em seu poder A eles A eles sempre obedecerei Terei em seu poder E ao fim reino E ao fim reino E ao fim reino Como Ele poderei Ao fim reino Ao fim reino Ao fim do meu peregrinar Irei com Cristo Jesus Reino Serei Obedeceré Terei em mim Seu santo amor Ao fim Reina com ele Poderei Desejo ser Ó meu Senhor Fiel a Ti Até o fim Meus passos guia Em Teu amor Senhor És tudo Para mim Na plenitude Estarei Os céus Abertos Eu verei Eternas fées Sonsenarei Servindo a Ti Senhor Meu Rei Veneração Fé e temor Estejam em Meu coração E do pecado Ó Senhor Livrar-me Pode Tua mão Na plenitude Na plenitude Na plenitude Estarei Estarei Os céus abertos Eu verei Eternas bênçãos Eu aceitarei Eu aceitarei Servindo a Ti Senhor Meu Rei As trevas As trevas vindo Sobre mim Não temerei Pois Pois o esplendor Da Tua Luz Que não tem fim Peguei Teu lar Senhor Na plenitude Na plenitude Estarei Eu estarei Os céus abertos Eu verei Eternas bênçãos Eternas bênçãos Eu aceitarei Eternas bênçãos Eu aceitarei Eternas bênçãos E pela bênção se darei Servido a Ti, Senhor meu Rei Servido a Ti, Senhor meu Rei Servido a Ti, Senhor meu Rei Senhor meu Rei Música Fez-me conhecer a Cristo Salvador Tem manifestado em mim o Seu amor Pelo bom Consolador Glorificarei 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 Ao Senhor Jesus, a Deus o Criador Sendo eu pequeno Separado estou Para a glória do Senhor Música Com perseverança Clamo ao Senhor Esperando dele Força e fervor Nas tribulações Serei um vencedor Pois Deus ouve o meu clamor Glorificarei 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 Ao Senhor Jesus, a Deus o Criador Sendo eu pequeno Separado estou Para a glória do Senhor Ah, 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 ah A gloriosa pátria eis de alcançar Se seguir a Cristo sem desanimar Nada neste mundo pode se igualar Com aquele eterno lar Glorificarei, glorificarei Glorificarei ao Senhor Jesus e a Deus o Criador Sendo eu pequeno, separado estou Para a glória do Senhor Música Tua vida é triste Tens profunda dor Queres um auxílio Um libertador Aceitando a Cristo Paz receberá Força e alegria Dele alcançarás Parto de pecado Carregando estás Junto de justiça Que Jesus terá Ouve a mensagem De amor sem par Para que com Cristo Possas caminhar Música Música Por caminho largo Anda sem intervaz Cristo é a senha Cristo é a senha Que feliz te faz Confiando nele Tu encontrarás Salvação eterna Salvação verás Olha para o alto De onde vem a luz E verás E verás Então a glória De Jesus Que sublime obra Consumou na cruz Ao celeste reino Ele vem com luz Olha para o alto De onde vem a luz Te conduz Te conduz Te conduz A luz 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 Obrigado.